Pegamos aqui a Estrada da Promessa, onde nós vamos colher uva agora. Olha o chapadão bonito, olha. A plaquinha de venda uva. Barroco, que tipo de uva tem aqui? As caixas ali devem ser pedidas que os meninos tiraram já. Vou tirar uma do pé e experimentar já. Delícia de uva. As caixinhas de uva verde. As caixinhas de uva verde. Estão todas. Esse aqui chega a estar caído de tão pesado que está. Olha. É dois tipos de uva aqui. A verde e a vermelha. Tudo Niagra. Tudo Niagra. O Barroco. E você faz ideia de quanto tempo tem esses cavalos aqui. Plantado. Seis anos. Faz seis anos. Essa parreira né. Essa parreira. A de baixo faz mais ou não. Abaixo ali. Já tem. Vinte anos. Vinte anos Barroco. E dá. Dá a luva ainda. Ô. Tá danada. Barroco. Eu vi ali que tem um galho que que tá seco. As uvas. O cara falou que foi porque quebrou o galho. É porque quebrou né. A vez o cara foi cortar. Cortou. Cortar a uva e cortou o galho. Aí. O galho. O senhor fala. É o que. É essa parte aqui. É isso aqui. Ou não. É. Aí quebra seca a uva. É. E perde né Barroco. Tem que fazer o que. Tirar fora. É. Ela vem a brotação de novo. Ah. Ela brota de novo. O que é. 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 Ô. 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 Puta vida Toninho. Quebrei o ovo de rolinho ó. Ô meu. Tem um ninho aí Toninho. Vai cortando aí. Eu vou. Ô. Cha vida. Já perdi um ovo da rolinho ó. Esse cara foi me zoar aqui. Apertei com força. Aí ó. Eu vim ontem um dia. Eu vim do Campo Morão. O Campo Morão. É. Aqui vocês. Só plantam uva só? É só o ovo que planta aqui? É só o ovo. só um milho perdeu falta de chuva você que é muito né e faz quanto tempo que vocês trabalham com uva aqui já tá com mais de 17 anos aí é uma vida plantando uma vida plantando um o 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 a 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 O senhor falou que tem 86 anos, seu Francisco? 87. Oitenta e sete. Manoel. Seu Manoel, ué. Manoel. 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 Manoel, ué. Não sei quantas caixas, Paulo, que o senhor vai tirar aí? Hoje nós temos que tirar oitenta dessas, depois mais tantas e vinte que outras. Rapaz, tem trabalho para o dia todo. Tem que dar até um pouco. Pode ir mais para frente depois. E aí, sei lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um mês e pouco começa a dar. Um mês e pouco começa a dar. Então tem um prazo aí para colher. Tem que apertar mesmo que ela gera. Ah, tá. Uma dúvida aí, Paulo. Uma vez por ano que dá uva aqui? Depende. Depende. Pode rodar, quer duas sapas. Aí dá. Normalmente, que época assim, Paulo? É. É que eu tô com o Francisco na cabeça sempre. Seu Manuel, que época assim que dá as melhores uvas? É, essa época agora. Janeiro, dezembro, janeiro? É. Você poda, agora é o tempo que dá boa. Pode rodar agora que dá. É? É. Aí você poda agora, seu... É, poda agora com quatro meses que tá maduro. Quatro meses já tá... Tá maduro. Dando de novo. É, tá. Lá pro mês de maio então já... Ah, tá. Mês de maio já tá tirando tudo. Já tá tirando tudo. Tudo. Quando podar agora, mês de maio tá tirando. Ah, tá. A poda que o senhor fala é tirar, né, as uvas? Hã? A poda que o senhor fala é o que o senhor tá fazendo, não? Não. Não, a poda... Aqui é a colheita. Aqui é... Ih, se você for mexer com uva, você fica doido. Aí você tem que podar aqui com três gemas e passar um veneno aqui pra vir o cacho. Ah, tá. Ah, não é fácil não, rapaz. Não é? Você imagina. Depois tem a desbrota. É, depois tem a desbrota. Você faz se lascar na desbrota. A desbrota como funciona? Ah, você tem que tirar o broto. Tira o broto. Um bigode na unha. Tem um bigodinho que vem nela, você tem que tirar. Ah, tem um bigodinho que tira na unha? Tem que tirar na unha. Ai. Se crescer muito, você não tira, porque aí você tem que tirar na tesoura. Ah. Aí dá mais trabalho. Você fica toda a vida pra tirar. E você tem um bigodinho aí pra nós ver? Cadê? Não tem aqui agora. Não tem, porque nós já tirou. Já tirou, né? É, dá na ponta da rama aqui. Ele dá e quando confere que tá crescendo, ele já vem. A pontinha da rama. É, da ponta da rama. Mas não é pouco, não é muito. É muito. É muito? Hum, cheio de trança aí vem. Quando é trança, ele vem certinho o caixa. Eita. E aí o caixa enrola, você não aproveita nada. Pra você não tirar. Se não tirar, perde. Perde, perde mesmo. Se não tirar, perde tudo. O caixinho verde. Não tá no ponto ainda. Não tá no ponto ainda. Você vê que tem muita madura. As ponta pra colher. E as verdes ainda que tão por vir. Essa tesourinha daqui? Não, é do barroco. Eu acho que é do... Não sei se é do... É, mas eu acho que é assim. Que eu vi uma aqui dentro. É, tá com outra. Ah, tá com outra lá. Tá aí nossa carga de uva. Pra almoço. Pra almoço? Será que dá pra almoço, Toninho? Dá. Missão cumprida. Uva colhida. Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também. Arroba o agronócio. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tchau.